Seu Rodrigo, Dora Michelle Castelo, eu Cuiabano Lima dedico esse momento a vocês e a sua família e a todos os amigos que aqui estão, que vão agora absorver essa herança, a herança que ela recebeu musicalmente, ouvindo e aprendendo com grandes estrelas da música sertaneja que estarão nesse palco, que estarão nesse DVD, ela ouvia desde pequena e essa produção e ela fez questão de mostrar para vocês em forma de gratidão, trazendo e convidando a história da música para ser cantada, para ser eternizada para o infinito aqui nessa noite, essa é a resposta, aquele que honra Deus tem a resposta, aquele que joga o joelho no chão e agradece e agrada uma família, uma avó, uma avó, um pai, uma mãe, esse vai ter a resposta de Deus sempre, toda honra e toda glória, aquele que sabe agradecer, aquele que sabe por Deus na sua vida, amar e respeitar a sua família, o sucesso não é feito por acaso, o sucesso vem de bênçãos, o sucesso vem de dons, o sucesso vem de apoio, de apoio da família, do alicerce de quem acredita, já dizia o poeta da Lailama que sonho que se sonha junto é realidade, 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 e a Agroplay acreditou na realidade que Ana Castela tinha em seu coração, no seu jeito simples de ser, de estar, de permanecer, de ficar, de continuar, de eternizar, de perpetuar a herança que ela vai deixar da sua música, do seu trabalho, movimentando, mexendo com os corações e levando multidões e mudando a cabeça de gerações, essa é a herança que jamais vai esquecer, ninguém vai esquecer, e todos que estão aqui torcem por alguém que tenha verdade, vontade e que transforma o seu sonho em realidade, de tudo que ela jamais sonhou ou imaginou, mas Deus escolheu, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos e ela é uma escolhida, 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 e não tem conversa, é realidade, é propósito, é família, é herança, é genética, é tom, é talento, é propósito, é compromisso, é responsabilidade, é comprometimento, é verdade, é vitória, é luta e é realização, quem ama na castela levanta a mão e dá um gritão bem forte aí, quem ama a herança e a música sertaneja levanta a mão e dá um gritão aí, chegou a hora de convidar nesse palco a herança infinita, aquilo que ela vai deixar de legado para gerações e também nesse palco com ela, aquilo que ela aprendeu com as gerações da música sertaneja, de grandes estrelas. Eu, Cuiabano Lima, com 30 anos de carreira, 28 anos de barretos e muita história e muita herança, a herança da cultura, do caipira, nós é caipira, nós somos joia, tem gente que era contra, o Brasil inteiro apoia, o berrante, a queima do alho, o cavalo, o equino, o roteio. Essa é a nossa verdade, o agronegócio, essa é a realidade do nosso Brasil. Foi naquele dia que eu doei a mula preta, cortei ela de espora da anca até na paleta, assim conheci um berranteiro afamado chamado Zé Capeta. Meu pai já foi carreiro nas estradas do sertão, por consequência do destino, desde o tempo de menino aprendi a lidar com criação. Nasci no meio do gado, o berço foi o curral e o banco da escola foi no lombo do animal. Machucava, não dava demonstração, tinha medo do pai e da mãe tirar da profissão. Com 13 anos de idade saí nesse mundo cão, montando um burro brabo, enfrentando até o diabo pra ganhar o pão. Cortando um pagão na roseta, pra honrar a história da cultura e a herança sertaneja. O rodeio, a música, o caipira, o colono, o caboclo, pra sempre no meu coração. Segura a pião! Convido no palco do DVD, do DVD, do DVD, da boiadeira! É muita emoção pra mim, porque Deus honrou da gente atravessar gerações. Agroplay! Vocês fizeram e fazem história com Luan Pereira, com Ana Castela, com Léo Rafael. Vocês mudam e mudarão a história da música no Brasil, porque vocês têm herança, herança genética! E por falar em genética, todos os animais que estão aqui, os cavalos, estão sendo acompanhados pelo bem-estar animal. E vão aparecer no DVD, todos sendo muito bem conduzidos e muito bem tratados. O médico veterinário à disposição, isso é respeito aos animais. Que sem os animais nós não somos nada! Convido no palco... A herança da boiadeira, a herança que ela vai deixar, a herança que ela aprendeu. A família que Deus honrou a ela, o que ela honra da sua família. A herança da história, do infinito, do além, do eterno, do pra sempre. Convido no palco aqui no Paraná, pra emocionar, pra trazer o talento, a arte e nos deixar amassados. A sua maior herança, que é o seu coração, o seu sentimento, o seu talento. Convido ela... Venha na Flávia! Flávia! Venha na Flávia! Flávia! Venha na Flávia! Flávia! A herança é dela, o sucesso é dela, a voz é dela, o carisma é dela. Com vocês vem o talento dela. Flávia! Vem! 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 Castelo, Castelo! Ano, meu Deus! Obrigado! Que honra! Que honra! Deus te abençoe Vamos com tudo Um excelente DVD Você sabe o que faz Deus te honra Uma salva de palmas A maior artista do Brasil Na atualidade A herança da boiadeira É dela Ana Flávia Castela